Música 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 Bem pertinho da entrada do gueto Um terreiro de Angola e Gueto Mãe, maniamba que comanda o centro Dona Oxum dançando Oxóssi no tempo Lá em cima no tamarineiro Marinha da pipoca a joelha Em janeiro no dia primeiro Terce o dono do terreiro Você Banda, lunda, mãe, banda coque 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 Ah!